A Feira do Livro de Cachoeira do Sul, que começa hoje e se estende por uma semana, neste ano ganhou formato novo e inédito. As atrações, que eram no centro da cidade, agora estão no pavilhão principal do Parque da Fenarroz. Tem muita cultura para ver, ouvir e sentir nos próximos dias. A feira é do livro, mas também é de muita programação legal. Durante uma semana, Cachoeira passa por aqui e tem também exposição de orquídeas, amostra das escolas, os mutirões da saúde, sessões de autógrafos e claro, muito livro e muita literatura. O estacionamento é gratuito, a entrada também é gratuita. Em uma semana, Cachoeira transformou o Parque da Fenarroz num centro de cultura voltado aos livros. E os livreiros e expositores já estavam começando a chegar ao final da tarde de ontem, como é o caso da Marie, que é editora de livros e trabalha no meio gráfico de literatura há 15 anos. Ela comenta sobre a importância de eventos como esse e também fala sobre os serviços que traz para a feira, como, por exemplo, um guia para quem quer ser escritor. Depois da pandemia, aconteceu que muitas pessoas acabaram presas em casa e criaram histórias. Então, assim, teve um boom muito grande. Eu trabalho há 15 anos no meio dos livros, com marketing, com tudo isso, assim, com livrarias mesmo. Eu era gerente de livraria. E aí eu vi que tinha muitos autores que eles faziam livro, investiam, às vezes, o próprio bolso, ou ficavam tentando editora tradicional e não conseguiam. E eu venho de editora tradicional. E aí eu pensei, por que não ajudar escritores independentes, pessoas que querem fazer suas histórias e não conseguem? Então, a gente fez o guia, esse aqui é o primeiro guia, mas nós damos mentorias. A gente faz mentoria para escritores, oficinas gratuitas. Então, assim, a gente está tentando fazer com que todos os escritores tenham uma oportunidade de também lançar o seu livro. Tem uma ideia, tem surgir alguma inspiração, vamos escrever, mas mais do que só escrever, é fazer obras que realmente vão vender. Não só gastar e deixar o livro parado na prateleira, a gente quer obras que vão conquistar as pessoas mesmo. E aí, esse é o primeiro que a gente está fazendo. Nós, aqui na Feira do Livro de Cachoeira do Sul, a gente está lançando seis livros. Os livros, o guia, o meu livro também. A gente está lançando o livro da Emma Vieira, que é uma autora de 16 anos. Nós estamos lançando também, enfim, vários livros de autores aqui de Cachoeira. Tem autores de São Paulo, tem autores... Eu trabalho para o Brasil inteiro, mas eu quero focar muito em Cachoeira também. Eu viajo para o Brasil inteiro. Eu sempre brinco que a minha profissão não tem oito horas diárias, porque, às vezes, os autores se inspiram de madrugada. Surge aquela ideia, eles me mandam, eu ajudo a escrever o livro com eles, a produzir, revisar, diagramar. Eu tenho toda uma equipe por trás. Então, a gente faz desde a parte da revisão até a capa do livro, até o marketing do livro, até vender o livro nas feiras e livrarias. E mais ainda, a feira busca a interação com o público cachoeirense. O evento é organizado pela Biblioteca Pública Municipal. E nós conversamos com a diretora Gisele, que comentou sobre a Semana de Atrações. Estamos aí, já começando a nossa organização, para abrir a nossa feira especial Patrona Zaira Cantarelli, Cachoeirense, grande poetisa. Nós pensamos, assim como no ano passado, que a feira foi virtual, nós pensamos em atender a todos os públicos. Então, nós temos programação infantil, nós temos programação para os adolescentes, para os adultos. E não só o que está acontecendo no palco. A feira também tem muitas atividades paralelas ocorrendo nos estandes. Então, o pessoal que vier nos visitar poderá fazer mini curso de artesanato. Tem alguns estandes voltados para a saúde, que estará conversando com as pessoas. Então, nós temos atividades muito variadas aqui. As lojas geek, que os adolescentes adoram, tem inclusive atividades gratuitas para o pessoal vir e participar. Então, são várias atividades dentro da mesma feira. Nós temos a programação que vai das 9 da manhã até as 21 horas diariamente. Todos os dias encerra com um show. Então, o pessoal quiser curtir uma musiquinha, todas as bandas são de Cachoeira do Sul. Começa às 19h30, nós teremos vários shows. A programação da feira vai se estender por toda semana, sempre trazendo novidades no ramo de cultura e literatura. A nossa feira do livro tem uma programação de 18 lançamentos de livros. Eu acredito que é dos anos que mais tem lançamento, porque com dois anos de pandemia, os autores ficaram com as obras guardadas. Eles estavam esperando o momento de poder chegar perto do público. Então, para eles também está sendo muito especial essa oportunidade. Nós temos um sábado com muitos lançamentos de livros, que será no primeiro sábado da feira. E depois, durante a semana, todos os dias, às 18h, nós temos lançamento de livros também. Uma feira do livro, na verdade, é uma feira cultural. Nós vamos trabalhar aqui com vários assuntos, com entretenimento, que é muito importante. Então, esse final de semana, essa semana inteira de atividade, ela está sendo preparada para os cachoeirenses, para que eles venham aqui e aproveitem. Então, o meu recado é um convite, que o pessoal participe da feira do livro, que agregue aqui conosco, que conheça toda a nossa programação e também no piso superior. Temos feira de artesanato, tem a mostra pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, tem exposição de orquídeas. Então, com certeza, o pessoal vai achar muita diversão aqui no Parque da Fena Roça. E assim, a feira está de portas abertas para a comunidade cachoeirense e regional, prezando por boas leituras e movimentações literárias. E assim, a gente vai achar muita diversão aqui no Parque da Fena Roça. E assim, a gente vai achar muita diversão aqui no Parque da Fena Roça.